O programa Atleta nas Escolas já superou a meta inicial de atender 20 mil instituições de ensino. Já são mais de 21 mil escolas inscritas no projeto que incentiva a prática esportiva entre estudantes de 12 e 17 anos e também reconhece jovens talentos. As escolas interessadas só tem até amanhã para se cadastrar no programa. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Educação.